Olá, esse é o Minuto Clique RDC com alguns dos destaques do site mais acessado de Chapecó pra você. Entre os fatos de maior relevância que você vai encontrar no Clique RDC, está a primeira morte por Omicron no Brasil. E ainda falando sobre a Covid-19, Chapecó, através da vigilância epidemiológica, liberou a quarta dose da vacina contra o coronavírus para pessoas que possuem doenças imunossupressoras. Todo o agendamento e as informações referentes à vacinação estão no site da Prefeitura de Chapecó. E a Polícia Civil, com o auxílio do Instituto Geral de Perícias, identificou a mulher que foi encontrada carbonizada dentro de um carro em Dionísio Serqueira, na comunidade de São Pedro Tobias. As informações referentes a essa investigação você também vai encontrar no Clique RDC. Bem como o início ou a retomada do Circuito Desfronteira Comedy, que acontece já no dia 13 de janeiro com o Jogo Portugal, que agora faz parte do elenco da Praça é Nossa. Então, inclusive, você fica ligado, porque no Instagram, aqui no Clique RDC, a gente vai sortear alguns ingressos para essa retomada do Desfronteira, aqui na capital do oeste de Santa Catarina. Essas e algumas informações você vai encontrar também no clique-rdc.com.br. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma